O Brasil vai receber seis toneladas de medicamentos da Espanha para tratar casos graves da Covid-19. A remessa, que vale 450 mil euros, mais de 3 milhões de reais, é uma resposta a um pedido de ajuda do Brasil à Espanha e ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O país vai receber principalmente analgésicos e sedativos usados em UTIs para cobrir possíveis carências, enquanto vive o pior momento desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde registrou mais de 45 mil novos casos e 2.027 mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira. Já são mais de 14 milhões de positivos e 383 mil brasileiros mortos. O embaixador Pompeu Andreucci agradeceu à Espanha em nome do povo brasileiro e acrescentou que a cooperação espanhola traz alívio a milhares de brasileiros em grande necessidade. Quero agradecer muchísimo à Espanha esta cooperação tão fundamental em saúde. A ajuda espanhola deve chegar em São Paulo na semana que vem. Agradeço a Espanha. Agradeço a Espanha. Agradeço a Espanha. Agradeço a Espanha.